...paços de champanhe. A cafeteira Valita anuncia você não precisa mais perder seu filme só para preparar um café. Café é sempre quente, gostoso, que você faz em qualquer lugar. É só fazer da cafeteira Valita a próxima atração da sua casa. Com carinho. Estamos falando diretamente do Centro de Atendimento SOS Segura Itaú para fazer uma oferta irrecusável a você e a sua família. Um seguro de acidentes pessoais que cobre morte e invalidez permanente causadas por acidente e que você pode fazer agora, nesse exato momento, sem precisar fazer exame médico e sem carência. Um seguro de acidentes pessoais que passa a valer assim que você pegar o seu telefone e ligar para 577-6655 ou 800-8877. Pagando, veja bem, seis parcelas de 2.040 cruzeiros por mês o que vale ao mesmo que três cafezinhos por dia? Sua família fica coberta por um patrimônio de 3 milhões de cruzeiros por um ano inteiro a partir do momento que você ligar. Isso é o que você juntaria durante 35 anos depositando essa mesma quantia por mês. Veja, em apenas um minuto, sem preencher nenhum formulário, sua família tem um patrimônio que você levaria 35 anos para juntar. Então pense nisso e ligue para 577-6655 ou 800-8877. Assim que você ligar, o seguro passa a valer. Logo, logo, você recebe a sua pólice e terá 15 dias a partir do telefonema para começar a pagar. Junto com a sua pólice, você recebe explicações detalhadas do seu seguro, escritas em letras grandes e português bem claro. Está claro? Então ligue já e conte imediatamente com toda a segurança da Itaú Seguros. Ligou? Seu seguro já está valendo. Lembre-se, você gasta o mesmo que três cafezinhos por dia para você e sua família dormirem tranquilos. Ligue agora. Faça seu seguro. Depois, boa noite. Com o tempo, você aprende coisas importantes na vida. Uma delas é escolher o melhor presente para quem você gosta. Faco. Qualidade. O tempo não apaga. Domingão do Faustão. Música, prêmios e muita agitação. Controle remoto. Olimpíadas do Faustão. Jogo da velha. Rala e rola. Jogo dos fãs. O caminhão do Faustão vai estar em Campos do Jordão. E ainda, Chitãozinho e Chororó, Paquitas, Placa Luminosa e Beto Barbosa. Domingão do Faustão. Neste domingo, três e meia da tarde. Oferecimento, secadores e moderadores de cabelo Faete. Faete, marca oficial de eletrodomésticos. Telefone, telefone, onde está o telefone? Onde está? Alô? Quem é? Oh, Ellen, Ellen, uma surpresa e bem agradável, se me permite dizer. Como é que vai? Claro, claro que eu estou bem, porque eu não estaria bem. Mas de que modo eu pareço estranho. Tudo está bem aqui. Qual é o seu problema? Se eu sabia que Rick tinha esse... Pegue suas batatinhas e vá. Eu estou bem? Se você quer mesmo isso. Eu estou bem. informa o plantão do Jornal Nacional. Acaba de chegar ao Rio o avião que trouxe os sequestradores presos no Paraguai. Quatro policiais do grupo anti-sequestro do Rio e a equipe de reportagem da Rede Globo também estavam no avião que pousou agora há pouco no aeroporto internacional do Rio. Informou o plantão do Jornal Nacional. Se você quer mesmo isso. Boa noite. de repente A cafeteira Valita anuncia você não precisa mais perder seu filme só para preparar um café. Café é sempre quente, gostoso, que você faz em qualquer lugar. é só fazer da cafeteira Valita a próxima atração da sua casa com carinho. Feliz era o seu Feliciano levava uma vida folgada não perdia uma parada mas o tempo foi passando o fantasma da impotência chegando seu Feliciano se acabando mas seu Feliciano não é bobo não achou logo a solução tomou Tonoclain voltou a ser o bom Tonoclain com bridos energéticos e estimulantes recupera prontamente o desejo e a potência sexual do homem é nessa hora da noite que a gente para um pouco e se lembra quantas pessoas você tem sob sua responsabilidade pois é em nome da sua família que eu estou aqui para falar do seguro de acidentes pessoais da Itaú Seguros um seguro que cobre morte e invalidez permanente causadas por acidente e que você pode fazer agora mesmo mas quando eu falo agora é já é nesse momento por telefone mesmo é só ligar para 577-6655 ou 800-8877 e pronto em poucos minutos a sua família vai estar coberta por um patrimônio que você levaria anos e anos para juntar a partir da sua ligação você já está segurado sem carência e sem precisar fazer exame médio só precisa preencher esse formular aqui e escolher o plano mais adequado por exemplo para você ter a cobertura de um patrimônio de 2 milhões de cruzeiros por um ano inteiro você vai pagar por mês em 6 parcelas 1.360 cruzeiros outra opção também é você pagar por mês também em 6 parcelas 3.400 cruzeiros 3.400 cruzeiros mas aí o patrimônio é de 5 milhões 6 de 1.360 um patrimônio de 2 milhões 6 de 3.400 um patrimônio de 5 milhões então pense na tranquilidade deles e pense na tranquilidade que isso também vai lhe dar ligue agora mesmo para 577-6655 ou 800-8877 e faça o seu seguro de acidentes pessoais da Itaú Seguros assim que você ligar o seu seguro já está valendo você recebe rapidinho a sua pólice e tem 15 dias a contar do telefonema para fazer o primeiro pagamento pense nisso agora para não ter que ficar pensando depois e ligue já esta é Jan uma mulher que não acreditava em fantasmas a dona da casa fala com espíritos até que a alma de uma atriz muito louca pinta na área morte é encarnio o seu amor tirando a cabeça de todo mundo põe aí alguma coisa que faça uma garota ficar com vontade de dançar afaste-se de mim satanás Glenn Close é Maxi comédia inédita neste sábado em Supercine oferecimento Toshiba quatro cabeças a evolução do seu videocassete doutor grubaker quero ver o senhor sherman boa tarde doutor o senhor chegou 15 minutos mais tarde sim eu sei meu paciente das três horas salta pela janela no meio da consulta por isso estou com 15 minutos de adiantamento qual é a porta é aquela boa tarde senhor doutor grubaker eu vejo que esteve trabalhando com o meu pequeno livro do homem do inconsciente sim é um ótimo livro doutor é muito importante gente envia remos todos os dias os correios estão cheios de remos e como fazem é isso jornais velhos grande ideia jornais velhos um bocado de barbante e é só juntar oi esquecemos a escada não é uma tolice foi tão fácil eu só precisei tirar os pregos serve de uma coisa podemos fazer isso o verão inteiro a cafeteira valita anuncia você não precisa mais perder seu filme só para preparar um café café sempre quente gostoso que você faz em qualquer lugar é só fazer da cafeteira valita a próxima atração da sua casa com carinho estamos falando diretamente do centro de atendimento SOS Segura Itaú para fazer uma oferta irrecusável a você e a sua família um seguro de acidentes pessoais que cobre morte e invalidez permanente causadas por acidente e que você pode fazer agora nesse exato momento sem precisar fazer exame médico e sem carência um seguro de acidentes pessoais que passa a valer assim que você pegar o seu telefone e ligar para 577-6655 ou 800-8877 pagando veja bem 6 parcelas e 2.040 cruzeiros por mês o que equivale ao mesmo que 3 cafezinhos por dia sua família fica coberta por um patrimônio de 3 milhões de cruzeiros por um ano inteiro a partir do momento que você ligar isso é o que você juntaria durante 35 anos depositando essa mesma quantia por mês veja em apenas um minuto sem preencher nenhum formulário sua família tem um patrimônio que você levaria 35 anos para juntar então pense nisso e ligue para 577-6655 ou 800-8877 assim que você ligar o seguro passa a valer logo logo você recebe a sua pólice e terá 15 dias a partir do telefonema para começar a pagar junto com a sua pólice você recebe explicações detalhadas do seu seguro escritas em letras grandes e português bem tá claro? então ligue já e conte imediatamente com toda a segurança da Itaú Seguros ligou? seu seguro já está valendo lembre-se você gasta o mesmo que 3 cafezinhos por dia para você e sua família dormirem tranquilos ligue agora faça seu seguro e depois boa noite uma jovem tentando encobrir um passado de loucura e violência a Globo 90 é nota 100 e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL